Hoje é sexta-feira, boudo erva de Oxalá, que é Jesus, tá? Dez, que é o número dele, tá? Jesus. Dois litros de água, fria, tá? Você põe as dez folhas e vamos. Eu preciso clarear minha mente, eu preciso que a depressão me ajude a sair, mesmo tomando remédio, né, gente? Tem que tomar remédio, mas isso aqui ajuda. Eu preciso reorganizar minha vida mental, eu preciso não ter medo, eu preciso parar de pensar em coisa ruim e eu sei que esse banho de bordo vai me ajudar nisso. Vai macerando e me pedindo, né? Você pode fazer pro teu filho, pra todo mundo. Pra cada pessoa são dez folhas. Aí você macera, 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 vai coar, você vai pegar isso aqui e vai jogar na natureza, né? Joga no jardim, né? Isso aqui vai continuar vivendo. Aí você pega, que a terra vai sugar isso aqui e fazer nutrientes. Você pega essa água verdinha, inclusive na cabeça. Faz esse banho na cabeça. É um dia pra fazer, sexta-feira. Agora tem um... Dorme com ele? Não precisa? Dorme. Pode, inclusive. Tem um dia, né? Que esse banho é sexta-feira, mas tem um signo que tem que fazer sempre. Aquário. É de vocês, tá? De vocês e nós, que é o melhor banho que eu conheço. Beijo.